Música 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 Fala galera Bora lá pra tentar a segunda tentativa fazer o top speed a primeira acabou não dando certo estava contra o vento e e o vento acabou não deixando dar o 137 na verdade eu já fiz isso sem estar filmando e daí da 137 a moto começa a cortar até começa tipo tirar de giro mas bora lá tentar de novo Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, moleque. Ah, que é para os dia 150 ou 2015, velho. Tá bom que vai passar eu. Ah, moleque. 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 Obrigado.